Já foi o primeiro bloco de teoria, já foi o segundo bloco, também com exemplos e ratarias. Agora o terceiro bloco que você conhece muito bem, o nosso sistema maravilhoso do plantão do matemático. Aula de aprofundamento, agora é a matemática em outro nível. Agora é só pra quem, ó, gosta daquele papá seletão. Então, se você não acompanhou nem o primeiro bloco, nem o segundo bloco, por favor, retire-se, porque agora a chapa vai esquentar. Eu fiz adaptação, uma adaptação de uma determinada questão, também que caiu na UERJ, caiu em vestibulares militares. Fiz uma adaptação pra você não sofrer tanto no momento de acompanhar. É como se fosse um quarto tipo de equação exponencial. Ele quer saber na questão, uma adaptação, 2 elevado a X dividido por 3 elevado a X. Eu quero levar você a um excelente raciocínio, uma excelente ideia. Vem, aqui, 4 elevado a X mais 6 elevado a X igual a 9 elevado a X. Tá gostoso pra você entender que aqui esse 4 é 2 ao quadrado? Tá gostoso pra você entender que esse 9 é 3 ao quadrado? Aí você fala, Sacrão, tá bonito. Aham. Você enxerga com muita malícia e malevolência que o 6 é 2 vezes 3? Sacrão, também sei. Ah, então abre tudo isso aí. Que rola felicidade. Olha lá, 2 ao quadrado, isso tudo elevado a X, mais 2 vezes 3, isso aqui elevado a X, é igual a 3 ao quadrado elevado a X. Você tá diante de algo maravilhoso aqui, potência de potência. Se é a potência de potência, então esse cara aqui vai ficar 2 elevado a 2X, mais expoente aqui, 1 e expoente 1. Pegou aqui, vai ficar 2 elevado a X vezes 3 elevado a X. Esse maravilhoso aqui, lindo, vai ficar 3 elevado a quem? 2X. Falei contigo na aula do primeiro bloco, basta você acreditar, família. Aqui tá elevado a 2X. Eu falei contigo, se tá elevado a 2X, provavelmente você está diante de uma equação do segundo grau. Basta acreditar, moleque. Joga todo mundo pra um lado só, e vem a maravilha acontecer. Olha lá, 2 elevado a 2X, mais 2 elevado a X, vezes 3 elevado a X. Esse cara aqui, positivo, passou pro outro lado, negativo. Menos 3 elevado a 2X, isso tudo igual a quem? Zero. Gostozinho? Aí, eu quero achar 2 elevado a X dividido por 3 elevado a X. Olha como é que tá bonito isso aqui. Pega todo mundo e divide por 3 elevado a 2X. Deixa eu contar um segredo pra você. Eu conduzi esse problema, fazendo uma adaptação, pra isso. Pra você ter que pensar e realmente em fazer surgir um 2 elevado a X dividido por 3 elevado a X. Mas é esse raciocínio que você tem que ter numa questão desse tipo. Quando você se deparar com uma equação exponencial, aonde o expoente de uma base é 2 elevado a 2X, e o expoente de outra base diferente também é 2 elevado a 2X, provavelmente você vai ter que dividir por um ou por outro. Nessa questão, eu obriguei você a dividir por esse, pra fazer surgir 2 elevado a X e dividido por 3 elevado a X. Esse é o raciocínio. Essa é a maldade dessa questão. Então aqui, ó, aqui vai ficar 3 elevado a 2X, dividido por 3 elevado a 2X, dividido por 3 elevado a 2X. Olha que coisa linda esse cara aqui, ó. Os dois expoentes são o quê? Iguais. Então ficou 2 sobre 3, e isso tudo elevado a quem? 2X. Por favor, é aprofundamento. Você que pegou o vídeo aí, ó, do nada é aprofundamento. Tem que assistir os outros vídeos. Mas, mas se tu tá acompanhando, que maravilha. 3 elevado a X, eu vou dividir por um dos 3 elevado a X que tem ali embaixo. Então vai sobrar de forma lindíssima um 3 elevado a X. Então ficou, ó, 2 elevado a X dividido por 3 elevado a X. Menos 1 igual a quem? 0. Os expoentes aqui, ó, são o quê? Iguais. Se os expoentes são iguais, então 2 sobre 3, isso tudo elevado a 2X. Tá malevolente? Mais 2 sobre 3, isso tudo elevado a quem? X. Menos 1 igual a 0. Tá maravilhoso, não tá? Pega assim, ó. Vou botar aqui no cantinho pra você, ó. Pra ficar mais fácil de você resolver. Y é igual a 2 sobre 3, e isso tudo elevado a quem? X. Porque na verdade é isso que você quer. Tu quer achar quem? Y. Porque ele é 2 elevado a X dividido por 3 elevado a X. Então vem, ó. Vai ficar assim, ó. Y ao quadrado. Certo? 2 sobre 3 elevado a X elevado a 2. Y ao quadrado. Mais 2 sobre 3 elevado a X, é o próprio Y. Menos 1 igual a quem? 0. Ai papai, hein? Meu pai do céu. Delta. B ao quadrado menos 4 a C. Já estamos numa equação de segundo grau. Quem tá fazendo o papel do B é o 1. Então vai ficar 1 ao quadrado. Menos 4. Vezes 1. Vezes menos 1. Por favor, se você não acompanhou o primeiro e o segundo vídeo, você não deveria estar aqui. Vai pro primeiro vídeo, vai pro segundo vídeo. Seja humilde. Humilde. Delta igual a quanto? 5. Vamos continuar. Báscara. Só que a letra de referência é o Y. Y igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de quem? 5. E isso tudo sobre 2 vezes A. 2 vezes 1. Então ficou assim, ó. Menos 1, mais ou menos raiz quadrada de quem? 5. E isso tudo sobre quem? 2. Você achou o que você queria. Porque eu não botei restrição nenhuma. Quem é Y que você achou? É o 2 sobre 3 elevado a quem? X. Esse cara é igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 5, sobre 2. Lembrando pra você que eu não coloquei restrição nenhuma nesse problema, justamente pra ensinar você a chegar nesse raciocínio. Você entendeu tudo com muita clareza? Essa aula de aprofundamento. Isso é só pra deixar claro pra você que no canal do Plantão do Matemático você tem alegria, competência. Tem os vídeos introduzindo de forma didática, de uma brincadeira. Por quê? Porque nós queremos algo diferenciado. Que você não tenha a matemática como algo muito difícil. Matemática é alegria. Família, eu amo vocês. Se você gostou, já sabe. Aquele like gostosinho aí. E, por favor, inscreva-se no canal Plantão do Matemático com o professor Rodrigo Sacramento. Perdão. Plantão do Matemático com o professor Sacramento. E meu Facebook maravilhoso, Rodrigo Sacramento. Instagram, professor Sacramento. É muita malícia, é muita rataria. Tamo junto, família!